E o SAMU do Recife recebeu hoje 18 novas viaturas entre motos e ambulâncias e com esses novos veículos, a Secretaria de Saúde garantiu que está tudo pronto para o atendimento médico do Fulião durante o Carnaval. Veja aqui. Hoje foram entregues 15 novas motos e 3 ambulâncias para reforçar a frota do SAMU que agora conta com 33 ambulâncias e 36 motos durante o Carnaval. Essa ambulância é diferenciada porque tem capacidade para atender muitas vítimas ao mesmo tempo. Então essa ambulância é habilitada com equipamentos e materiais para atender diversas pessoas ao mesmo tempo. As outras duas é uma unidade de suporte mecânico, é uma ambulância que dá apoio caso alguma viatura quebre e a outra ambulância é uma ambulância nova que também será utilizada já no Carnaval para a renovação da nossa frota. Durante o desfile do lugar da madrugada terão postos do bombeiro militar que fará esse salvamento, a retirada dessas pessoas. As motos ficarão circulando nos polos de folia por toda a cidade e quem não estiver encontrando nenhuma estrutura do SAMU pode ligar normalmente no 192, vai falar com a nossa equipe e enviaremos o atendimento ao local. Pela manhã também foi feita vistoria nesse posto de saúde montado na Praça Sérgio Loureto, onde será prestado atendimento de emergência. Esse é um dos cinco postos montados no percurso do desfile do Galo Gigante. Os outros postos do SAMU foram montados no Pátio do Carmo, na Avenida Dantas Barreto, na Rua do Sol e na Rua Primeiro de Março. A preocupação da Prefeitura do Recife durante esse carnaval é também em combater o mosquito da dengue. Agentes de saúde fizeram um trabalho de dedetização utilizando fumacê nos camarotes montados na Praça Sérgio Loureto. Tanto a atividade do SAMU como a atividade de controle do mosquito Aedes aegypti, ele continua na cidade como um todo, não só nos polos de carnaval. O cidadão do Recife pode ficar tranquilo de que esses cuidados todos estão sendo tomados pela Prefeitura. O prefeito Geraldo Júlio disse que a estrutura está completa para os fulhões que precisarem de atendimento médico. A Prefeitura está cumprindo o seu papel aí, montando toda a infraestrutura do carnaval. Agora é o artista, é o fulião, fazer essa grande festa. Eu tenho certeza que a gente vai ter esse ano o maior carnaval da história. A gente está com 110 voos adicionais, extras, no nosso aeroporto. Os hotéis estão todos lotados, com a capacidade praticamente lotados. A gente vai ter o maior carnaval, os blocos estão sendo muito grandes, as festas também. Então a expectativa é da gente fazer o maior carnaval da história e que todo mundo que trabalha durante o carnaval também possa fazer sua renda aí nos vários polos, em todos os acontecimentos do carnaval.